Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net E esse daqui é um bate-papo informal com algumas questões sobre o biômetro. O biômetro ele suscita mesmo muitas dúvidas, certo? E aqui eu vou responder algumas questões comuns sobre a utilização do biômetro e alguns parâmetros, ok? Então, vamos lá! Então, vamos lá! Professor, a gente recebe muitas perguntas, seja por e-mail, seja no direct, do Instagram, é exatamente sobre o biômetro. Então, eu vou replicar algumas delas para o senhor. Primeiro, qual é o padrão ideal a ser utilizado com o biômetro? Ok. Para análises da vida biológica, seres humanos, animais, o ideal é o biômetro clássico, 0 a 10 mil, ok? Dentro disso, a linha limítrofe entre a saúde e a doença, o equilíbrio e o desequilíbrio, são 6.500 unidades bovíssimas, tá? Essa é a melhor escala para ser utilizada, a mais clássica, a mais simples. Mas por que existem pessoas que utilizam padrões diferentes, como 14.000, 20.000? Ok. Essa é uma pergunta um pouquinho mais complicada, eu vou ter que falar de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? O que acontece? Primeira coisa que é importante nós termos em mente, é que o biômetro é uma escala de medidas, é uma forma de medição subjetiva, ok? É um processo muito parecido com os graus Celsius, com o termômetro, tá? Se nós pensarmos naqueles termômetros antigos, de mercúrio, de acordo com a temperatura corporal, o mercúrio, ele sobe até um determinado ponto, né? Naquele ponto que se inicia a febre, alguns pesquisadores foram lá e colocaram 37,5 graus Celsius. Tá? Depois 38 graus, febre 39 graus e assim segue. Mas a medição com o termômetro, ela é meio como biômetro, ela é subjetiva. A partir do momento que seria perfeitamente possível pegar um termômetro antigo, apagar toda aquela numeração e colocar ali qualquer numeração que eu quisesse. Eu poderia colocar no meio de 37,5 ali e colocar 1.000, né? Eu poderia começar lá embaixo de 600, 700, 800, 900, no 37,5, 1.000, ok? E no 38 eu poderia colocar 2.000. De qualquer maneira, quando eu fosse medir a temperatura, o mercúrio do termômetro se comportaria exatamente da mesma forma, ok? Ele chegaria, por exemplo, no 1.000 se a pessoa estivesse com febre, e eu entenderia que a pessoa está com febre. Então, essa é a primeira coisa. Nós estamos falando de algo subjetivo. Então, no meio disso, o que acontece? Se a pessoa põe na cabeça dela que, ah não, acho que saúde é quando a pessoa tem 14.000, e ela vai programar a resposta radiestésica para ser de acordo com aquilo. Então, quando ela encontrar uma pessoa com saúde, estará acima de 14.000. Quando a pessoa não estiver em equilíbrio, estará abaixo de 14.000. É uma questão meio de programação, uma questão meio da convenção mental, porque nós falamos de um sistema subjetivo. Um ponto importante para analisar aqui é o seguinte, é que muitas pessoas propõem explicações do porquê que seriam medições maiores. E a explicação mais comum nesse caso é o seguinte, que a humanidade estaria avançando e, portanto, o padrão vibratório da humanidade, as frequências estariam aumentando. Então, por isso que o ser humano teria que ter 10.000, 20.000, dependendo da escola. Só que isso gera uma série de problemas. Primeiro da discussão básica, até que ponto que realmente a humanidade está avançando. Quando nós olhamos para o quadro geral, eu não vejo tanto avanço assim. Mas tudo bem, tem outras pessoas que vêm. Agora, vamos começar dos problemas mesmo. As frequências da humanidade estão aumentando? Então, na verdade, a medição biométrica deveria estar diminuindo. Porque se essas pessoas entendem mesmo que o biômetro mede frequências, que a frequência está aumentando, o biômetro, na verdade, mede comprimento de onda. Então, se a frequência estiver aumentando, o comprimento de onda estaria diminuindo e nós teríamos, na verdade, uma medição menor no biômetro. Então, a humanidade não seria mais necessário 6.500 para estar em equilíbrio. Seria necessário talvez 4.000 ou 3.000, ok? Porque, na verdade, é inversamente proporcional à questão da frequência o biômetro. Um outro problema que nós temos... Ah, sim, eu sei que essa primeira parte pode ser um pouco complexo para quem está chegando agora na radiestesia, ok? Mas é algo que é bem interessante. Uma outra coisa. E aí, sim, é um galho enorme. Pensa bem comigo. Lá, desde o começo, já se definiu que o que mantém o padrão boví da pessoa em grande parte são coisas muito simples. Alimentação, qualidade da alimentação, qualidade do sono, qualidade da moradia. Tudo isso são pontos realmente primários para a manutenção da nossa saúde. Como descobriu Simonetton lá atrás com sua pesquisa de alimentos e tudo mais. Então, nós precisamos, para manter esse padrão de 6.500, nós precisamos de uma boa alimentação, boa qualidade do sono, uma boa moradia, que tenha um equilíbrio geobiológico e tudo mais. Agora, aí é que entra o grande galho, que é o seguinte. Se o padrão boví está aumentando, é 14 mil, 20 mil, 30 mil, como é que fica a manutenção disso? Porque uma coisa, todo mundo concorda, que a nossa alimentação, a qualidade da nossa moradia, só tem caído com o passar das décadas. Só tem diminuído. Então, se o padrão boví hoje é 30 mil, seria interessante que essas pessoas respondessem como que isso é mantido fisicamente falando, porque não tem uma manutenção possível. Alimentos que antigamente tinham 8 mil unidades boví, 9 mil, hoje em dia tem 6 mil, 6.500, 7 mil, ok? Às vezes muito menos do que isso. Então, são problemas muito sérios. Mas, a grosso modo, o biômetro segue também uma convenção mental, ok? Beleza. Mas, uma última pergunta. Se o sistema numérico do biômetro é subjetivo, como o senhor falou, por que a metodologia da Escola Internacional de Radiestesia insiste em 6.500 unidades boví? Ah, sim. Essa é uma pergunta bem interessante. E eu vou voltar aqui ao exemplo do termômetro, ok? Universalmente, se entende que febre começa a 37 graus e meio, ok? É o estado febril, 38 graus, febre. Então, todo mundo segue esse padrão, no mundo inteiro. Se você for num médico na China ou no Vietnã, e ele for medir a sua temperatura, ele vai utilizar esse mesmo sistema, tá? Agora, imagine só. Se eu formado em medicina, você que faz a pergunta formada em medicina, se eu pegasse o meu termômetro, eu apagasse aqueles números e eu colocasse uma escala minha, pessoal, que só usasse na minha escola, e você fizesse a mesma coisa, você monta a sua escola e aí você utiliza também uma escala de temperatura sua, ok? Como que isso vai ficando com o passar do tempo? O que acontece é que vai ficando cada vez mais difícil a comunicação entre os profissionais. Nós utilizamos esse padrão porque é o padrão mundial, é o padrão mais aceito nas associações. Então, o que acontece? Se eu, você ou qualquer aluno meu estiver conversando com um radiestesista técnico lá na Malásia e você falar que aquele ambiente ele possuía 5.400 unidades bovim, ele sabe perfeitamente o que você está falando. Ele já sabe que é um ambiente ruim. Ele já sabe que está dentro de uma determinada escala que já proporciona problemas que vão atingir o físico, ok? Agora, quando cada um utiliza a sua escala, a comunicação vai ficando cada vez mais difícil. Para alguém que acredita que o padrão é 30 mil, se a pessoa falar para mim que a pessoa só tinha 22 mil, para mim não significa nada. Eu não sei do que a pessoa está falando. Essa que é a questão. E se cada grupo começa a utilizar uma determinada escala, é isso que vai acontecer. Por isso que nós priorizamos. Já que é possível utilizar diversas escalas, por que não utilizar aquela que é mais empregada, aquela que é mais tradicional, tá? Uma outra coisa, assim, dentro de toda essa conversa do biômetro, é que o que nós devemos entender por que surgiram tantas escalas também? É que, infelizmente, o radiestesista é humano, como qualquer outra área. E não raro, o radiestesista, ele quer diferenciar aquilo que ele desenvolveu de outras coisas. Então, uma forma de você diferenciar é quando aquilo que você faz emite mais, emite num padrão maior. Então, não raro, o radiestesista, ele desenvolve um determinado gráfico, um determinado dispositivo, e ele está tão empolgado com aquilo, que ele fala mesmo claramente, ó, isso daqui emite melhor do que qualquer outra coisa. Ó, vou mostrar. E no biômetro dele, dá medidas altas. Em grande, na maioria das vezes, porque ele está influenciando a medida. Isso é um problema que existe também, ok? Mas, basicamente, é isso. Nós falamos muito da medição, do padrão clássico, porque é efetivamente o padrão mais empregado se adequa perfeitamente. Lembrando que, assim, por mais que se fale de 14 mil, 20 mil, 30 mil, 200 mil, como eu já vi, já vi até falar de um milhão, de unidade bovi, como necessário, e tudo mais, não adianta. Isso é mera convenção mental, ok? Se um radiestesista clássico for analisar essa mesma pessoa, vai encontrar uma margem muito mais fechada, ok? E a diferença é que pode-se chegar até as mesmas conclusões, mas o radiestesista clássico é aquele que está em condições melhores de passar esse conhecimento à frente, porque mais pessoas vão entender aquilo que ele está falando. Então, sobre o biômetro, hoje, é isso. O vídeo, como vocês podem ver, tem aqui alguns sons ambientes, né? Devido ao meu novo local de moradia, eu não tenho como tirar a passarinha do vídeo e nem tiraria se eu pudesse. Ok, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado pelas questões. Eu agradeço, professor. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.